E fala nação, beleza? Grunjou trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls E dessa vez é a atualização que teve no jogo, né mano? Melhoraram o PVP? Não! Não melhoraram o modo PVP, melhoraram as premiações e a loja Porque o modo PVP continua a mesma porcaria de sempre E aqui na Liga 10 você vê, já melhorou bastante, mano De 1 a 10 ali você já pega 5 tickets de cada e 250 medalhas Antes não chegava nem perto disso, cara Era uma vergonha E isso é mesmo, você ficar no top 30 mil No top 30 mil Sem medalha e um ticket de cada Pô, antes era horrível, cara Já melhorou bastante E Liga 9 também já melhorou tudo, né velho? E tipo assim, vamos pular pra Liga 5 Porque aqui a gente começa os prêmios a ficar mais top Na 6 eu não olhei, mas na 5 aqui já tá mais legal É, você ficar ali de 51 pra baixo, 350 medalhas e 3 tickets de cada E esses tickets, velho, tem gente que não se importa assim Eu gosto pra caralho, mas vocês podem ver que 20 pontos mesmo eu farmo com força Nesse evento de pontos atual eu tô com 35 milhões de pontos Porque... Ah, mano, eu quero pegar a ticket de prêmio, né velho? Porque aí tem gente que fica chorando Ah, eu não tenho acessórios 5 estrelas Porra, joga um jogo, caralho Farma, ticket, tenta Mas não, só quer ficar parado Só quer jogar ali o modo historinha Jogar um copzinho E acha que vai pegar acessórios 5 estrelas Não vai Tem que jogar, mano A Liga 4 também, pra você ver, já tá ótimo os prêmios, cara Antes era uma porcaria Melhorou bastante Liga Tenente Pra você ver Eu vou ficar aqui com certeza do 11 pra baixo 600 medalhas 4 tickets de cada Tá ótimo, mano Hulk Yoko também, mas eu não preciso de Hulk Yoko Então... É, mano, agora tá top, velho Olha, você vê, mano Top 1 da Liga Capitã Olha a premiação Olha o nível, velho Eu nunca fiquei top 1 É, nunca fiquei Então, filho Provavelmente no que eu vou ficar, também Tem que gastar óbvio com força E já passou a época que eu gastava óbvio no PVP Olha a Liga Hedge Capitã É... Mano Top Olha o top 1 A premiação do cara, velho Top 2 também E o top 3 Eu já fiquei top 3, mano Dessa Liga Deve ter uns dois anos, eu acho Eu lembro que na época eu postei print no grupo do Ômega Mas... O primeiro horrível, cara E... Nossa, horrível, mano Triste Se fosse hoje em dia eu estaria feliz pra caramba E agora vamos ver que a loja Deu uma melhorada, cara Muitos preços foram abaixados Na verdade todos, eu acho E... Chegou mais outras coisas, né, mano Tipo assim Orb's aqui Os tickets diminuem muito o preço Antes era 100 medalhas, caralho Eu não comprava, não Agora eu vou comprar E... Você vê as Orbs antes Essa daqui de 200 eu já comprei Antes era 800 medalhas E a outra era 1.500 Agora diminuiu bastante Mas essa diminuiu Eu acho que eu não compro, não E... Pra você ver, mano Personagens Os 5 estrelas Eram 800 medalhas Agora são 600 E pega esses caras aí, mano Quem não tem Porque... São Orbs, né, velho Vai ajudar bastante E... Os 4 estrelas também diminuíram Era 400 Foi 300 E chegou esses 2 novos Eu não tenho certeza Mas são só os 2 mesmo O Hadjig E a Nemu Que eu não peguei ainda Porque, né, torcei medalha Ontem eu gastei medalha, cara Você acredita? Puta que pariu Eu fui burro pra caralho, mano Eu tinha umas 1.500 Gastei tudo E... Os materiais também Mas não abaixou o preço E que... É... Esses cristais aqui Diminuiu com força, mano Agora talvez eu deixe todo mundo Fular, né Os que eu tenho Mas talvez não Quem sabe Um dia Acessórios aqui eu não compro Então eu não sei como é que era, cara Mas com certeza Baixou também Agora os tickets, mano Os tickets, cara Chegou um ticket 5 estrelas no PVP, cara Eu lembro que muito tempo atrás A galera já comentava Que podia ter essa premiação e tal E chegou 2.000 medalhas Tem que jogar pra cacete Pra pegar essas medalhas Mas pelo menos assim Aumentou as recompensas, né Então eu acho que não vai ser tão difícil Pra quem tá em liga baixa Vai Pra quem não tá Não vai E... Aí eu percebi de 1.000 o ticket O preço dos Brave, mano Agora E a quantidade Antes era 5 Eu podia comprar Agora são 10 Eu já comprei o de acessório Porque eu tô juntando Pra gravar um vídeo Né Tô quase 500 já E... Agora eu vou juntar a medalha E pegar o ticket 5 estrelas Mano Não deixa eu passar não, velho Tipo, provavelmente vai vir repetido Mas... Nossa, que é emoção, né, velho Vai que vem um novo aí Vai deixar a gente Já daquele naipe, mano E... É isso, mano Agora eles podia melhorar O modo PVP, né, mano Que é uma porcaria mesmo Não presta Você joga ali só pra pegar as recompensas A minha Fazer a diária Que eu tenho é tenso, filho No... Acho que a maioria do povo Joga também Ah, os gringos é safado Gringos jogam aí Meio de qualquer jeito Mas... Muitos brasileiros Devem jogar também mais pro carro Pra jogar o Extreme Cop Mas é isso aí, mano Esse é o vídeo de hoje, velho A atualização maneira do PVP Eu acho que eu não esqueci de nada, velho E... Tipo assim Um dos mais top que eu achei, velho Foi ter diminuído o preço Dos bagulho, tá ligado E ter aumentado a quantidade Agora são mais ticket brave E tem esse ticket 5 estrelas, velho Podia ter trazido mais... É... Novos personagens 5 estrelas de medalha ali, né É... Mais 4 estrelas novos Ou então Só mudava o atributo dos 4 estrelas, mano Ou mudou e eu não percebi Mas acho que não mudou não É, eu acho que antes era esse aí mesmo Chegou dois novos mesmo Mas... Pelo menos já começou a mudança, né, velho Tava precisando Esse é o vídeo de hoje, galera Valeu, mano Deixa o like aí É nóis Fui